Acesse canalperguntas.com e assine nosso podcast em soundcloud.com.br canalperguntas Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a Canal Perguntas, meu nome é Paulo Paternitz e seja bem-vindo a mais um vídeo perguntas aqui no Canal Perguntas, o melhor canal de informação sobre o assunto Estados Unidos Vamos para a pergunta de hoje Olá Paulo, prazer, Fábio falando Eu sou casado com o Jumêncio, tá? Por favor, eu sou estragante de Jesus do Norte, Ceará Nós temos um filho que se chama Arthur Vitor, ele tem dois anos e sete meses E o mais tardar, abril, maio do ano que vem, nós quer ir morar em Orlando Só que eu tenho uma dúvida, eu sempre disseram que o nosso próximo filho vai ser americano Aí ela me perguntou, mas mesmo nosso filho sendo americano Nós podemos ser deportados dos Estados Unidos? Aí eu fico com essa dúvida Nós pode, Paulo, mesmo nosso filho sendo americano? Mesmo se nós for, nosso filho vem com nós, como é por ele ser americano? Dani, já agradeço o espaço e sucesso, Paulo Valeu Vamos lá, Fabião, ótima pergunta Isso mesmo Se você tem um filho nos Estados Unidos, ele é americano, independente da sua nacionalidade Os Estados Unidos é um dos poucos países que se é porque você nasceu aqui, você é americano Ó, porque você é residente do país, no caso, americano Mas vamos lá, sim, é verdade Se o teu filho nasce aqui, ele é americano E porventura você e a sua esposa estão ilegais aqui E acontece uma batida, sei lá, alguma coisa Que a imigração pega vocês, vocês sim vão ser deportados independentemente Independentemente é a palavra? Independente do teu filho ser legal ou não, ser cidadão americano ou não Ele é o cidadão americano Não você ou sua esposa Ele está legal aqui, não você ou sua esposa Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Cada um, cada um Depois que teu filho tiver 21 anos, ele pode aplicar para o Green Card Para você e para sua esposa E vocês tentarem se legalizar desta forma Somente depois de 21 anos Que teu filho completa 21 anos de idade O teu filho que nasceu aqui nos Estados Unidos Ele pode aplicar para vocês Aplicar é fazer o pedido de Green Card para os pais Valeu? Então, muito, muito importante Se você está ilegal aqui nos Estados Unidos Seja onde for Você está sujeito à deportação Não estou assustando ninguém Eu não conheço ninguém, estou aqui há 20 anos Não conheço ninguém que foi deportado Mas, se você está ilegal, você está sujeito à deportação Fato Você fez alguma coisa errada Você está sujeito à deportação Teu filho nasceu aqui Que não faz diferença em sua vida A não ser quando ele completar 21 anos Ele pode pedir para os pais o Green Card Somente isso Ótima pergunta Beijo, fica com Deus Obrigado pelo carinho Deixe o seu like E até o próximo vídeo Tchau, tchau E até o próximo vídeo